Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 1º de agosto de 2017. O governo vai autorizar hoje a criação de 39 novos cursos de medicina no país. A cerimônia será a partir das 3 da tarde no Palácio do Planalto e a NBR vai transmitir ao vivo o evento. Vão participar o presidente Michel Temer e os ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros. E por falar em saúde, o governo federal vai investir 80 milhões de reais para finalizar as pesquisas da vacina contra o vírus da Zika. Os estudos estão sendo feitos no Pará pelo Instituto Evandro Chagas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou as instalações do Instituto lá em Belém. Estamos autorizando agora o financiamento da pesquisa clínica da vacina, portanto, serão 5 anos ainda de trabalho, 80 milhões de reais de investimento. E nós teremos a partir daí a possibilidade de ofertar essa vacina para todo o mundo. E o Ministério da Saúde também anunciou a liberação de 22 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde do Maranhão. O dinheiro será usado para qualificar, ampliar e fortalecer os serviços de atenção básica em 84 municípios do Estado. A medida é resultado da economia obtida em um ano de gestão que possibilita reinvestir recursos nos serviços de saúde. E vamos falar agora de reforma trabalhista. Os contratos parciais vão poder ser ampliados de 25 para 30 horas semanais. Quem estiver neste regime vai ter direito ainda a 30 dias de férias, como acontece nos contratos de trabalho integral. Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, até mesmo ficar em casa, curtir mais a pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de 8 horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, a gente tem hoje no Brasil 14 milhões praticamente de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego, quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse. O saque das contas inativas do FGTS terminou nesta segunda-feira, mas o governo prorrogou o prazo para casos especiais. Pessoas com doenças graves ou que estão presas podem retirar o benefício até 31 de dezembro de 2018. A Caixa Econômica alerta que é necessário comprovar com o atestado médico e nos casos dos detentos apresentar certidão da vara de execução penal. Os valores não sacados dentro do prazo permanecem nas contas do FGTS e vão poder ser retirados nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho